A gente vai às notícias internacionais porque a Comissão Europeia divulgou um plano que busca reduzir o consumo de gás em 15% na reunião europeia até março do ano que vem. A proposta é uma resposta ao crescente risco de racionamento energético na região em meio à redução do fornecimento da Rússia. Se aprovada, então, a meta seria voluntária, mas a regulação incluiria um dispositivo que pode tornar as ações compulsórias caso hajam severo corte no abastecimento. Segundo a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, o objetivo seria, então, economizar 45 bilhões de metros cúbicos de gás. As preocupações sobre o quadro energético aumentaram este mês depois que a Gazprom da Rússia interrompeu as atividades no gasoduto Nord Stream 1. O funcionamento foi retomado hoje, mas o presidente russo Vladimir Putin advertiu que o fornecimento pode ser reduzido ainda mais diante das sanções ocidentais contra o país por conta da guerra na Ucrânia. Bom, ainda falando em Vladimir Putin, o presidente da Rússia disse que o Ocidente não pode oferecer ao mundo o seu modelo de futuro e que uma nova ordem mundial, segundo ele, mais justa, está sendo criada. Esta nova ordem mundial, segundo o líder russo, está chegando para substituir um mundo unipolar que, por sua natureza, está retardando o desenvolvimento da civilização. Bom, o chefe aí do Kremlin ainda alegou que as elites do mundo ocidental estão atualmente em pânico por outros centros de desenvolvimento global ali apresentarem sua visão de futuro. Putin ainda destacou que somente estados verdadeiramente soberanos poderiam, então, garantir uma dinâmica de alto crescimento.